e fala galera beleza mais um videozão aí para vocês aí galera hoje eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês aqui após o teste no álcool quero falar para vocês que no álcool realmente a moto tá muito mas muito melhor mesmo do que na gasolina lembrando que essa moto aqui foi trocado o regulador de pressão da bomba tá é uma peça que fica na parte esquerda aqui da moto galera essa moto ela já tinha mais de como era 2011 primeiro dono sou eu essa luz a lc aqui ela tinha parado de funcionar já então acredito que seja porque o regulador da bomba é não estava fora do ponto né tive que trocar coloquei original e e agora a bomba começou a trabalhar corretamente né consequentemente aí também a injeção passou a trabalhar diferente com certeza né à medida que a bomba é né faz ali ao movimento correto com combustível correto ela a injeção também reconhece na da forma correta beleza aí eu tinha colocado um álcool normal nela comum e aí nem conheci etanol comum aí eu dei umas voltas com ela tal ela não tinha acendido essa luz aqui é o álcool comum eu peguei de um na bandeira shell e deu umas voltas tudo mais e não assim ela deu uma diferença né porém ela não tinha acendido ainda essa luz aqui porque porque quando eu fui abastecer no etanol ela ainda tinha mais ou menos aí um litro ou quase um litro aí de gasolina v-power né e aí ontem quando eu fui colocar mais quatro litros de álcool né eu coloquei o álcool aditivado e com isso aí na hora que eu andei alguns minutos com a moto ela já ficou mais quente certinho né andei se colocando ali uma segunda marcha com giro um pouco mais alta aí ela reconheceu o álcool e galera vou falar a verdade a a moto ficou muito 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 boa mesmo porque eu já testei ela sem filtro totalmente sem filtro aqui na gasolina v-power e agora que que tá acontecendo ela tá aqui tá agora atualmente sem o coletor ela tá com filtro aí certinho só tirei o manguito ali galera do jeito que ela tá aí eu vou deixar porque ela tá muito forte uma coisa que eu reparei aqui aqui assim ó quando você ou assim duas situações né se ela tiver bem quente ela também vai acender mas se você por exemplo tiver andando bem de boa bem de boa mesmo ela apaga essa luz aqui porque o bico né como o bico das motos flex ele entende que quando você não tá também acelerando muito não tem necessidade de jatear demais mais combustível né e aí quando você dá a mão mesmo mão fundo tá colado andando mais é na tocada mais forte né mais esticadinho ali ela fica o tempo todo ligado no álcool e para vocês ter uma ideia né essa moto ela já tava soltando uma tipo uma carbonização aqui no no na ponta do escapamento aqui mas bem pouquinho eu já chegava limpava como eu andei com ela ontem hoje eu nem limpei a ponta do escapamento só para vocês verem o tanto de carbonização que ela soltou do escapamento depois que eu coloquei o álcool o álcool já tem a função de dar uma limpada no motor né esse motor acredito que tenha um pouco bastante carbonização ali porque eu tava andando na gasolina é mais uma coisa que eu prestei atenção aqui que não tinha acontecido era isso aqui já andei várias vezes na gasolina né testei bastante acelerando no limite tal nunca aconteceu isso agora como eu vi ontem que ela tava muito mas muito forte mesmo álcool ela tava andando aí 135 137 de peito aberto aí tá olha o que que aconteceu aqui ó é isso aqui que eu quero mostrar para vocês ó e aqui galera ó vou colocar bem pertinho aqui ó galera isso aqui ó se você estiver prestar atenção aqui ó toda essa parte aqui deixa eu ver só aqui essa parte daqui até aqui ó que tá mais escura vou vir aqui aí agora pegou certinho essa parte aqui que tá mais escuro aqui até essa marquinha daqui até aqui assim ó ela ela movimentou com a pressão que tava saindo do motor lá no no escapamento ela ficava bem aqui ó essa parte aqui que fica bem aqui ó mostrar na ponta da minha unha aqui ó na ponta da minha unha aqui é o lugar que ela realmente tinha que encaixar lá na bem aqui ó essa parte aqui ó aqui tem que encaixar lá então olha o tanto que saiu tá vendo saiu como saiu com a com a pressão do do motor que tava bem firme o motor ficou bem firme mesmo ali aqui ó o som dele tudo mais assim bem mais bem forte mesmo galera ela tá com som bem mesmo bem forte mesmo assim que que eu achei bem massa mesmo né bem reconhecível ali tal então escapamento soltou isso aqui tudo a carbonização ó você quer carbonização isso aqui tal tá vendo aqui aqui também tudo 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 a carbonização tá então é eu fiquei muito feliz aí com o resultado que ela ficou então eu pretendo agora abastecer ela só no álcool aditivado né lembrando que o álcool aditivado ele tem um detergente para limpar fora a função do álcool também que já limpa e mais alguns elementos químicos que tem no álcool aditivado que também vai favorecer aí para ela não ressecar nenhuma peça não dá nenhum dano entendeu então galera quero dizer que aí o ponto dela com comando o jet eu até conversei com o Ian que é o vendedor que eu conversei fechei a compra com ele é sobre a questão do álcool ele falou que o álcool realmente dá um um gás a mais na moto né pela própria função do álcool aí temos os carros por exemplo o álcool anda muito mais que na gasolina e realmente agora eu pude perceber depois que ela reconheceu 100% o álcool ali né o bico funcionando para o álcool aqui essa aqui é mais uma prova que teve muita pressão aqui o som dela ficou bem mesmo forte mas mais firme mais grosso assim entendeu então ficou bem 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 forte mesmo então galera eu recomendo aí para quem colocar o comando jet tá no motor tá original só o comando sem manguito aí tal relaçãozinha 16 38 ela eu marquei ontem quem acompanha o vídeo antes desse aqui vai ver que ela o gps lá o speedometer não chegou a marcar que ele ficou na mão aqui mas eu acredito que ela tenha batido de baixada ontem aí na casa dos 155 a 160 por hora que ela deve ter batido ontem tá muito top galera tá forte mesmo andar de peito aberto aí tá dando mais bastante bem 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 seguro mesmo beleza então álcool aditivado tá aí mostrando para vocês aí ó a ponta do escapamento aí mostrando para vocês aí beleza vocês verem o tanto que deu de resultado beleza galera então para quem gostou não gostou aí deixa um like no vídeo aí se inscreveu no canal beleza compartilha com a galera aí valeu abraço